E aí galera, beleza? Confere esse vídeo aqui agora que eu vou colocar pra vocês várias maneiras de rebaixar a traseira do Uno só que eu vou falar a minha opinião da forma mais segura duas formas seguras de fazer isso, tá? Três formas seguras confere o vídeo aí Forte, não faz que nem os loucos fazem arranca fora esse parafuso aqui, ó e bota uma barrinha rosqueada aqui pra baixo que essa porra quebra é a suspensão de um carro, véi então faz um negócio forte mede essa distância aqui, ó, pra não ficar que nem eu ficou acavalado ali, ó, ficou errado vou ter que fazer isso aqui de novo trazer mais pra cá o fé, ó aqui, ó, esse lado não tá trabalhando mal nenhuma tá direto no batente aqui já não tem batente também azar, vou tirar do outro lado aí, ó o molo não tá no lugar certo e é isso aí depende da altura ó, se fizer com com isso aí, ó vai baixar demais recomendo acho que os cinco centímetros que vou fazer no outro aí eu vou postar vídeo de novo disso pra ver se fica bom é só isso aí, é só dar uma abaixadinha dela, né e deu aquela que eu mostrei a cabeça vem soldada aqui em cima ela vem soldada aqui nessa chapa aqui, ó original do carro ela vem até aqui só entendeu aí o que é que vocês fazem você vai na casa de peça e pede o parafuso 17 o porca 17 é só fazer isso aqui, galera esse esquema aqui, ó de deixar vago o fecho de mola abaixa e o carro automaticamente abaixa se vocês quiserem baixar mais, né e deixar o carro um pouco eu recomendo tirar isso aqui essa borracha que ela limita um pouco quando o carro coisa, né ela faz o original instalando a nossa conta olha pra vocês verem a diferença o carro vai ser rebaixado aí uns 7 centímetros somente instalando essa peça aqui, ó é só retirar a original vem com os dois parafusinho aqui e instalar a nossa conta de eixo aí eu vou substituir ela aqui e já mostro pra vocês aí, galera isso daqui é a suspensão do meu carro, tá isso daqui é uma outra forma de fazer eu tirei um filete, ó tá são 3 eu tirei aqui eu coloquei umas braçadeiras pra reforçar, né só que o legal também dá pra fazer um furo colocar um parafuso tá e aí o carro abaixa tá mas a forma assim esse daqui é uma forma segura tá porque continua original aquela do vídeo ali do rapaz de colocar um parafuso mais longo tal não aconselho pode pegar alguma coisa que quebrar e a suspensão arriar perigoso da questão da ponta de eixo ali eu acho bem seguro, tá que o material do rapaz lá é bem resistente tá então a outra chapa que o rapaz também fez aqui que ele soldou aqui uma chapa aqui assim igual que tava lá no vídeo, né achei bem seguro também então aquela da chapa fazer uma chapa aqui, né dos dois lados a ponta de eixo e tirar um feixe de mola assim é eu pra mim as formas mais seguras que tem pra você conseguir rebaixar tá vou mostrar aqui ó meu carro ficou assim beleza galera esse daí foi o vídeo espero que vocês tenham gostado ativa o sininho compartilha pros seus amigos aí que breve tem mais vídeos de manutenção e de preparação this is paradise